E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo o jogo tem que ser com raça, bota sua cara, que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaixa vamo montar mais as rimas, eles querem curtir o clima, já sabem fazer o show negão se move pra cima, eu te derrubo na chuva de flow, que esse jeito eu não tenho vai mostrar o meu desempenho, a vida não é desenho, ai meu parceiro, cheio dando 100% eu sou pra mais, eu sei que é 100% e como você vai ver, mano o namorado vai se foder, vai me deixar no chão é o deitado, tô rindo mais do mais que você é o deitado, tá rindo mais do que você vai tentar, tá ligado que não vai lá agora cê sabe meu mano, eu vou te exterminar, pã você sabe meu mano, que eu acabo contigo, então nem bota o peito com a bala eu cheguei devagar no primeiro que foi, meu quinto que é ler e eu te lala mas demais que eu digo meu mano, nóis não vai parar se ideia que é da tapa na cara da cinta, tá pela sua cara, vai voar o fio na plateia foi boa intenção, mas cê vacilou, mano de novo cê deitar no chão lá foi o melhor momento que você rimou por enquanto que eu já vi, de todos os vestes você só foi o José você pega a mochila, tem tinta, cê se desculpa aí mano, saco ou você tá deitado, mano, que eu fico tranquilo, agora acelerando, sabe que a certeza eu sou um trem só deita no chão, pra ver se você acertou a ponte de manhã também eu tô falando, eu tô ligado, meu parceiro, que você é uma fraude meu não pode, eu passei no primeiro, senão depende do seu round mano, para de meter o louco, cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço se eu deitar no chão, com certeza eu manda rir, mas se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço mas não é sobre isso aí, não adianta nada, você é a bela do seu teatro eu passo perto, o bagulho é raro, você deitou no chão, pra mandar rima mas você tá ligado, que eu acabo, pute de voa, mano, eu já te pula aqui no bolso porque eu sou fabuloso, você vai dar o tanto, só pra ver seus costos mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão, fica dentro do meu mano sabe que tu tá apanhado, vai dançar meu pescoço eu peguei no pai, ele votou ooooh eu sou o meu mano, eu sou o meu mano você tá ligado, lima, tá da hora meu parceiro, eu curti a pegada se a vida te der limão, você espreme e joga fora não faz uma limonada não quer dizer com os caras, por querer pra isso eles não servem não tem nem um suco, é fruta seca você já tá seguindo de verdade mas não faz seu fim, brega, rampa sua cabeça morro, então fruta, cê sabe Que agora não fiz salinha, não pago de louco Se a vida dele morre, jogue nos olhos do inimigo Que ele não sabe de onde vai vir o soco Tá entendendo, letruta? Sabe que agora é banca? Mano, essa aqui é a disputa MC contra MC, não é banca contra banca Ah, então fica tranquilo, vem comigo No meu olho, meu parceiro, que eu mostro a verdade Se seu inimigo tá passeio, luta com a sua Porta verdadeira e mostra a sua habilidade Te matando, pois não é MC Pego como fosse uma mosca com rachite Mandando eu embora, vaza daqui Junta sua banca, porque eu nunca vi Eu nunca vi, mas cê vai ouvir falar Tem moral, meu mano, sabe que a vara Eu já vou mandando, ele tá guerra Tá logo cego, bate na parede E cai convulsionando Cê falou que cê não viu, demorou Então mano, que já exala Você tá no meio de um tiro Eu tenho cego, mas não é de bala Eu tiro, eu tenho de fala Sem maldade faz a fileira Que eu vou sair, pipilhando os corpos A minha rima é verdadeira Pode dar até convulsão Mas meu verso é os primeiros socorros E eu vou te ver, eu vou te rompar Obrigado que não, que minha vida vai salvar Cê tá acabando, tá convulsionando Língua enrolando, tá difícil de escutar Tá difícil de escutar, mas tá fácil de sentir Cê não entendeu que você é um rabela Você pode dar esperança na ambulância Mas hoje em dia tem a ambulância que te atropela Cê não entendeu, mano, que agora eu já sigo enfermo A confiança vem de si mesmo Nunca se espera a ajudança do governo Nunca que vai vir do governo Farsa, eu nem espero e eu nem preciso Fico tranquilão e até desespero Cada verso meu é como um cote incisivo Por isso mesmo, mano Cê tem que ver Que o bagulho é muito louco Meu verso que arranca o grito Sabe, né GTA até me desculpa por isso Só que eu tô bem com o código do sangue infinito Eu sou infinito Eu sou infinito Maia, calma, pois eu já chego lá de puta Sangue infinito, munição infinita Vou ser mais 5 minutos, minha bala não acaba nunca Tá ligado fruta? Falei de GTA, sabe que ele é um moleque Pra sair na batalha é o Cote Ficudai Pra você sair pro olho é código de jetpack O que é isso? 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 O que é isso?